Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Defender a liberdade de alguém pregar uma monstruosidade não significa você defender a monstruosidade em si. Não existe a menor possibilidade de golpe militar no Brasil. Muito complicado santificá-lo por uma decisão lá atrás e depois demonizá-lo por uma outra. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News.